Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para estudar um pouco mais sobre a justificação pela fé. Finalizaremos nesta aula acerca desse assunto tão maravilhoso que iniciamos na aula passada, sermos justiça de Deus, sermos justificados pela fé. Uma matéria tão maravilhosa que faz parte desse módulo sobre os fundamentos da nossa confissão, da fé cristã. Bem, a gente poderia falar muito, muito mais sobre a justificação pela fé. É um assunto que não se esgota e é maravilhoso, é um assunto assim, incrível, ainda mais falando sobre a nossa identidade. É maravilhoso saber que Cristo nos justificou de uma vez por todas. Só precisamos permanecer nessa posição de sermos santos, limpos, lavados pelo sangue de Cristo, justificados por eles. Na aula passada, a gente pôde compreender um pouco sobre a nossa nova identidade em Cristo e porque Ele nos justificou também. E finalizaremos nós, na matéria, na aula, falando sobre esta identidade, sobre esta posição na qual fomos colocados nele. Vamos ver mais motivos do porquê fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Primeiro, fomos feitos justiça de Deus para que não tivéssemos uma justiça própria. Vamos ver o que diz lá em Romanos, capítulo 10, versículo 1 ao 4. Romanos 10, versículo 1. Diz assim, Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, a sua própria justiça. Não se sujeitaram a que vem de Deus, aquela justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça. Mais uma vez, a palavra justiça sendo repetida no livro de Romanos. Para a justiça de todo aquele que crê, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Vamos abrir também, para complementar, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, só para a gente compreender um pouco mais. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorisse no Senhor, glorisse nele, na justiça de Deus. Esses textos deixam claro que jamais conseguiríamos ser justificados pela nossa própria justiça. Infelizmente, a nossa justiça própria não é pura. Deus, ele olha o coração, ele olha a motivação e a santidade. A nossa justiça própria, queridos, é algo somente externo, enquanto que internamente ainda tem muita contaminação, tem muito pecado, a nossa justiça não é pura. Mas a justiça de Deus, em Cristo, é santa, pura, baseada em quem ele é, em sua santidade, baseada na misericórdia e no amor. Na justiça de Deus, somos beneficiados, somos abençoados. Mas na nossa justiça, a justiça do nosso próprio braço, na nossa justiça, somos ainda mais contaminados, porque vê somente um lado egoísta nosso e ainda não há uma contaminação de pecado. E é por isso que nós precisamos abraçar a justiça de Deus. E Cristo conquistou para nós. Fomos feitos justiça de Deus. Lembra do versículo na aula passada, 1 Coríntios 5,21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez justiça por nós, para que nele fôssemos, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mais uma vez, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Logo, o melhor é abraçarmos a graça e a justiça do Senhor em nós e desapegarmos da nossa própria justiça. Quando Jesus disse lá em Mateus 6,33, quando ele disse assim, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ele estava dizendo, mais ou menos assim, busque o reino de Deus, que é a dimensão espiritual, o qual Deus é o cabeça e a justiça de Deus, que é a retidão e a boa posição que você terá com ele, ao ser justificado por ele mesmo, através de mim. É mais ou menos isso que Jesus estava dizendo, você vai ser justificado por Deus através de mim e então todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando Jesus disse em Mateus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, as pessoas elas pensam que esse versículo significa assim, bem-aventurado aquele que quer que ora Deus faça justiça naquela situação, em outra, Deus eu peço a tua justiça nisso. Na realidade, aquele versículo de Mateus 5 significa que é bem-aventurado, bem-aventurado é aquele que tem fome e sede por estar bem com Deus, por ser justificado por Deus, que tem fome e sede da justiça de Deus, que quer muito estar numa boa posição para com o Senhor. Sabe, a existência de inúmeras e incontáveis religiões hoje é a prova da fome que o homem tem no coração por querer estar em reta posição justa, uma posição reta e justa diante de Deus. E a invenção de falsas religiões é a forma do homem tentar estabelecer o seu próprio caminho para se achegar ao Senhor. Mas tudo isso não passa de justiça própria, de sede e rituais que levam a um terrível engano e cegueira espiritual. O homem tem uma sede, ele realmente tem uma fome de ser justificado por Deus, mas ele não sabe como, até que o Evangelho é pregado para ele, até que alguém venha e o evangelize e pregue o Evangelho da salvação. Então ele será justificado. O homem tem um vazio, a gente fala que o homem tem um vazio que é do tamanho de Deus. Deus, ele cabe certinho nesse vazio. Mas a humanidade tenta procurar meios de se achegar diante de Deus, sendo que o próprio Senhor, o próprio Deus, ele providenciou esse meio chamado Jesus Cristo. E aí as pessoas andam numa cegueira espiritual. Essa justiça própria, que às vezes a gente tem de querer estar bem com Deus e a gente faz ali algo para ser aceito diante dEle, nos faz ignorar o modo com o qual Deus mesmo trouxe o homem para perto de si. Como Deus chegou a nós em Cristo, para nos justificar e nos colocar numa boa posição diante dEle e diante de Deus. O apóstolo Paulo entendeu bem que tudo que ele fazia para agradar a Deus, antes dEle se converter, ele fazia um tanto de coisa para agradar o Senhor. Mas ele entendeu que aquilo jamais iria justificá-Lo diante de Deus. Era a sua religião com justiça própria, operando e distanciando-o ainda mais do Senhor. Porém, mesmo assim, Deus se achegou a ele, a Paulo, lá no caminho de Damasco. Quer ver? Vamos abrir aqui em Filipenses, capítulo 3. O que Paulo fala? É tremenda essa entrega de Paulo, ele compreender o que é a graça e a justiça do Senhor, que não é baseada, não são baseadas nos méritos dEle, naquilo que ele fazia para tentar ser aceito diante de Deus. Vamos ler a partir do versículo 4, Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, olha, justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugio, em outras versões como lixo, como esterco, para ganhar a Cristo. Eu considero tudo como refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, não tendo justiça própria, que procede de lei, da lei, senão a justiça, aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E ele continua no versículo 10, Para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão de seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançara a ressurreição dentre os mortos. Que texto maravilhoso! Paulo, ele tinha tudo para se gloriar, para querer achar ou pensar que ele poderia ser aceito diante de Deus. Ele era o fariseu dos fariseus, tinha sido circuncidado, ele caminhava conforme a lei, mas ele descobriu que a justiça de Deus, que se ele quisesse ser aceito diante de Deus, ele precisaria abrir mão de toda a justiça própria dele, de tudo aquilo, de todo esforço que Paulo fazia para ser aceito diante do Senhor. E foi isso que Paulo fez. Ele abriu mão para receber a justificação pela fé, mediante a fé, uma justiça que vem pela fé. E ele entendeu que, a partir daquele momento que ele aceitasse isso, ele seria a justiça de Deus, ele seria o reflexo, como um exemplo da justiça de Deus que foi feita em Jesus Cristo. Então ele abriu mão, ele considerou tudo como perda, como lixo, como refugio, porque tudo que ele queria era conhecer mais a Deus, abraçar essa graça, conhecer o poder de Deus, o poder da ressurreição do Senhor. Quando Jesus foi à cruz, a palavra nos diz que ele suportou esse sofrimento em troca da alegria que ele estava proposta, ignorando a afronta, isso está escrito lá em Hebreus 12. Mas que alegria era essa? Vamos ver que a alegria era essa? Abram comigo lá em Isaías, capítulo 53, versículo 11. Isaías 53, versículo 11. Olha o que diz, falando do Senhor. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, Jesus Cristo, o justo, com seu conhecimento, justificará, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, levará sobre si. Aqui está falando do futuro. Olha que tremendo. Agora, talvez a gente já leu, já lemos bastante esse texto, mas nunca reparamos no que está escrito aqui, e que o Senhor, com seu conhecimento, justificará muitos. Nós seríamos justificados por ele, por meio da fé. Somos a alegria de Jesus. Saiba de algo, você é a alegria de Jesus. Sabe, Jesus quando estava ali na cruz, eu penso, ali quando ele estava ignorando todo o seu sofrimento, suportando a dor, suportando toda a afronta, a expectativa dele, as expectativas de Jesus estava acima da sua dor. Sabe quais que eram as expectativas dele? Nos ver hoje aqui, nos alimentando da palavra dele, amando o Senhor, amando a presença dele. Ele tinha algo em sua mente, ele nos via, enquanto ele estava ali na cruz do Calvário, ele tinha uma visão que superava todo o sofrimento. Ele nos via sendo justificados, sendo lavados pelo sangue dele. Ele nos via, ele via Deus nos fazendo a sua justiça. Fomos feitos justiça de Deus, para que também reinássemos em vida. E Jesus, ele já contemplava isso. Vamos ver ali em Romanos, Romanos capítulo 5, verso 17. Jesus, ele tinha essa visão gloriosa, de nos ver justificados. E a sua obra justificadora, também foi para que reinássemos em vida. Olha só, Romanos capítulo 5, verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A palavra reinar, nesse versículo aqui, significa exercer poder real, poder real. significa também prevalecer. A Bíblia nos diz que somos sacerdócio real e que Jesus deu à igreja a autoridade a qual nem as portas do inferno são capazes de prevalecer contra. E, em todas as coisas, a Bíblia fala que em todas as coisas também, nós somos mais do que vencedores. E se somos assim, é porque pela justiça de Deus podemos reinar em vida e prevalecer sobre tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus para nós. O dom da justiça, queridos, o dom da justiça nos faz exercer domínio superior e pleno. Isso é algo que vem de Deus, não vem de nós, não vem de homens. Mas não há como reinar em vida se não temos o conhecimento da abundância dessa graça e do dom da justiça que nos foram dados. O Evangelho é a revelação da graça. Preste atenção. O Evangelho revela a graça de Deus e revela a justiça dele também. A Bíblia fala isso lá em Romanos 1,17. A Bíblia fala aqui de fé em fé. O Evangelho é a revelação da graça e a justiça de Deus, de fé em fé. E como está escrito, o justo viverá por fé. No Evangelho, vemos Cristo crucificado, morrendo por nós e ressuscitando e nos justificando. E hoje, somos justos diante de Deus e vivemos pela fé nele, com esperança de vida eterna. Mas, por que a justiça de Deus ou a justificação pela fé é tão importante assim? Talvez você pergunte, Ana, por que é tão importante assim? Porque a justificação pela fé nos faz estar de pé direito para com Deus. Nos faz ter um pleno relacionamento como filhos amados do Pai Celeste. Nos faz voltar a nossa real identidade nele e ao plano original, pois no Éden, Adão tinha perdido aquela posição diante de Deus. Antes do pecado, o homem, ele desfrutava de uma boa posição de justiça e de retidão para com Deus. Aí você também me faz outra pergunta, talvez, ah, mas por que Deus disse que pela sua graça e justiça reinaremos em vida? Sabe por quê? Porque lá no Éden, Deus tinha dado uma autoridade de governo, de domínio e de prevalência a Adão sobre todas as coisas criadas, naturais, espirituais. Deus deu ao homem domínio sobre tudo aquilo que foi criado, sobre todas as coisas que afetam a vida do homem. Mas não é um domínio sobre pessoas, é sobre coisas, sobre a criação também. Um cristão, ele só conseguirá só conseguirá reinar em vida ou exercer a autoridade que lhe foi atribuída quando ele descobrir quem ele é em Deus, quando ele conhecer sobre a sua posição com Deus, sobre o seu sacerdócio real. A justiça de Deus também consiste que Jesus, como homem, recuperou a autoridade que Deus havia concedido a Adão lá no Éden. Mas Adão tinha perdido, como eu já falei. Porém, Cristo reconquistou aquela autoridade e deu à igreja. Lá no Éden, o homem usufruía daquilo que Deus fez. E a justificação pela fé nos faz usufruir das bênçãos de Deus, nas quais, a Bíblia fala, nas quais temos o sim e o amém. Abra comigo, lá em Efésios, capítulo 1, 3, capítulo 1, versículo 3. Acredito que você já leu bastante esse texto, tem até músicas com esse texto, mas, falando de justificação pela fé, esse versículo que vamos ler fala da nossa herança também diante do Senhor, que nos faz reinar em vida. Olha o que está escrito, Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Uau! Glória a Deus! em Cristo podemos usufruir toda sorte de bênção. Jesus, em sua morte e ressurreição, nos proveu tudo o que precisamos para viver uma vida bem sucedida, a partir do novo nascimento, claro, e também do ponto de vista espiritual e bíblico. Sabe, pessoal, ser bem sucedido é viver de acordo com o propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós a começar em nossa real identidade. Quando nós descobrimos quem nós somos, nós somos bem sucedidos em Deus. Saber quem realmente somos nele e vivermos como filhos destemidos e sem justiça própria, convictos de que já somos aceitos pelo Pai. Crer, compreender e viver a justiça de Deus nos faz perder todo o complexo de inferioridade, todo o sentimento de inferioridade, culpa, medo, fracasso, porque à medida que conhecemos essa justiça baseada no amor de Deus, consequentemente o conheceremos mais e perceberemos quem somos em nosso relacionamento com Deus Pai. Você lembra na semana passada eu disse para vocês o conceito resumido do dom da justiça. O dom da justiça é o que? É a habilidade de permanecer na presença de Deus sem nenhum sentimento de culpa, de medo ou de inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido na sua vida, como se você nunca tivesse pecado. É o ato, é o ato de Deus, é o ato que Deus declara o ser humano como justo, santo e íntegro por causa da obra de Cristo. É algo que a gente não vai conseguir compreender tanto com a nossa mente limitada, mas que dá para viver essa maravilhosa graça de Deus, esse maravilhoso favor de Deus. Sabe, Satanás não pode nos tirar dessa posição, mas se dermos espaço, ele tentará roubar a nossa habilidade de entender e exercer os benefícios e a autoridade da nossa posição em Deus. Assim como Satanás fez com Eva, ele sempre tentará nos enganar ao colocar em nossa mente dúvidas a respeito de Deus e até questionamentos sobre os caminhos do Senhor. Ah, por quê? Porque eu sou cristão, eu sou crente, faço isso, faço aquilo, estou sofrendo. Não, isso, quando a gente fala demais daquilo que a gente faz ou deixa de fazer, isso também é uma forma de sair da posição de sermos justificados por Deus e partirmos para a nossa justiça própria. Tudo que fazemos hoje, até mesmo no reino de Deus, ministerialmente, na obra, não é para alcançarmos benefícios diante de Deus, não é para sermos aceitos. Nós fazemos porque em Deus somos justos e íntegros e fazemos por gratidão. Mas, entenda algo também que compreender e tomar posse da justificação pela fé nos faz entender que Deus não ouve também somente a oração das lideranças da igreja. Ai, Deus, ele vai ouvir a oração só do apóstolo, do missionário, do presbítero, dos pastores. Não, Deus, ele ouve a oração de cada filho. Ele ouve a nossa oração pessoalmente e assim, quando a gente entende isso, a gente passa a desfrutar de uma plena comunhão com ele. O pecado, o pecado nos faz perder a consciência da presença de Deus e nos faz olhar para nós mesmos. Por isso que vem a justiça própria, porque a gente está olhando demais para a gente e quer, sabe, e se enche dessa justiça própria que não agrada a Deus. Ainda que estejamos fazendo algo correto, mas nós não devemos nos apegar a achar que aquilo que estamos fazendo é para ser aceito ou aprovado ou justificado diante do Senhor. Mais uma vez, a salvação não vem por obras, a salvação não vem por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Jesus Cristo já fez por nós. Em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecaram, eles começaram a olhar para si mesmos e viram que estava nus, a Bíblia conta isso e a justiça própria fez eles criarem e sabe o que? Eles criaram para si folhas de figueira para cobrirem a sua nudez. Perderam a justiça de Deus levou Adão e Eva a se esconderem da presença do Senhor porque eles tiveram medo. Quem não é vestido pela justiça de Deus que vem por meio de Jesus sempre terá medo de Deus. O dom da justiça tira o medo do crente. Muitos cristãos hoje têm medo de Deus e vivem sob um jogo de culpa porque não conhecem o dom da justiça que já está sobre eles. A essência do dom da justiça a essência do plano de redenção é a restauração da posição em Deus que o homem tinha perdido. A justiça de Deus essa é a essência Jesus ele veio para restaurar a nossa posição diante de Deus. É nisso que consiste a salvação a redenção essa restauração de relacionamento do relacionamento nosso para com Deus Pai. Jesus não veio para salvar anjos caídos mas ele veio para salvar o homem que havia caído o homem a coroa da criação o que Jesus fez foi por nós não foi por anjos não foi sabe e concluindo então essa matéria a justificação pela fé é um dom ou um presente de Deus dado a todo aquele que crê em Jesus e na obra da cruz e que o torna inocente sem culpa torna essa pessoa santa íntegra e correta alguém que é aprovado e aceito diante de Deus através de Jesus Cristo vamos abrir novamente em 1 Coríntios capítulo 1 verso 30 olha o que a Bíblia vai nos falar sobre quem somos no Pai 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 1 verso 30 diz assim mas vós sois dele em Cristo Jesus o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção para que como está escrito aquele que se glorie glorie glorie-se no Senhor não se glorie na força esse texto está lá em Jeremias 9 se eu não me engano aquele que se gloria glorie-se no Senhor não se glorie na sua sabedoria na sua força mas em Deus se glorie naquilo que Cristo fez por você a justiça de Deus traz a segurança de que pertencemos a Cristo e que o Senhor nos ama com amor eterno não precisamos fazer nada em nossa própria força para sermos aceitos por Deus Jesus já fez tudo por nós Ele abriu o caminho e hoje temos livre acesso ao Rei dos Reis só precisamos crer tomar posse e viver de acordo com o que Cristo conquistou para nós andar em novidade de vida andar em santidade e como o Senhor diz ao que Deus purificou não consideres comum nem impuro esse texto está lá em Atos 10 15 quando Deus dá uma visão para Pedro dos lençóis ele começa a ver porcos animais impuros ali e aqueles animais representavam os gentios aqueles que não são judeus e que Deus estava falando para Pedro que o Evangelho era também para ser levado para os gentios e Deus ele finaliza aquele momento aquela conversa com Pedro dizendo não consideres comum não consideres comum em puro aquilo que eu purifiquei somos incomuns singulares somos justiça de Deus purificados por ele purificados de toda injustiça de todo pecado e saiba de uma coisa você querido aluno você é justiça de Deus você foi justificado por Jesus Jesus assumiu o seu lugar como eu ilustrei anteriormente ele ele trocou de roupa com você ele te deu novas vestes vestes brancas ele deu a você vestes de santidade e ele pegou a sua roupa chamada pecado maldição todas as consequências e transgressões e assumiu o seu lugar e morreu por você e ressuscitou para te justificar hoje você tem paz com Deus você está com o pé direito diante dele então guarde isso a justiça de Deus ser justificado por Deus é a habilidade de permanecer na presença dele sem nenhum sentimento de culpa de medo de inferioridade como se o pecado jamais tivesse existido e saiba de algo só para te relembrar se caso porventura se porventura você vier a pecar a cometer algum erro e sair um pouco dessa posição de ser filho de Deus de justiça de Deus corra se arrependa porque a Bíblia promete que se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo justiça para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça Deus te abençoe e até a próxima aula e até a próxima aula